Levante a mão, levante a mão, joga a mão pro céu e diz, vai safadão, vai safadão Levante a mão, levante a mão, joga a mão pro céu e diz, vai safadão Caça, briga, doa, ri, adora, passa raiva, nunca vi Eu queria te entender na boa, faz o que quero E se eu te ligar e não me atende não Aperta no vermelho que se aperta no verde vai dar esperança pro meu coração Na boa, deixa eu te dar, deixa eu te dar, deixa eu te dar Aperta no vermelho que se abriu Aperta no vermelho